Estamos aqui hoje escrevendo uma história linda, Marilena, para o PSB. Você é uma referência para o PSB, Marcaé, como fundador, você tem a nossa consideração. E Prefeita Luiz, pode contar com o PSB, porque o PSB está com o senhor. Obrigado. 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 dentro de nós a alma humana. É isso que a gente busca. Às vezes falam eu queria viver na cidade. É preciso ter a alma de quem vive na cidade. A alma de quem quer uma cidade mais organizada, mais bonita, mais estética, mais humana. Mas é preciso que a gente se convença da nossa alma. É preciso transformar a nossa alma para transformar a alma do outro. Enquanto a gente não reconhece a nossa própria alma, não dá para reconhecer a alma ali. A vitória é nobre. A maior vitória é a vitória da serenidade, do entendimento, do convencimento. E há uma... no final do Quixote, Sancho Frantz, o Sr. Félix Cordeiro, ele disse o seguinte, vem um todo, vem um todo, depois do Quixote completamente recuperado, sofrido. Ele disse, vem um todo, vem um todo, vem recebendo ao Quixote o maior vencedor da história. Por que venceu esse próprio? vencer de nossos angústios, de nossos sofrimentos, ter coragem. Mandela disse o seguinte, que coragem não é falta de medo, não. É não deixar que o medo não nos imobilize. Agora a gente tem medo. Quem não tem medo? A gente tem medo de tanta coisa. A gente tem medo de vir para cá. Eu quero saber quem não tem medo de enfrentar a polis, a praça pública. Quem não tem medo? É assim mais mesmo. Dá para não ter medo de fazer um enfrentamento político? Dá para não ter medo da vaia? Dá para contar e também todos os escorpos. Lógico que não dá. Lógico que não dá. Mas é preciso, acima de tudo, ter disponibilidade. E política, Rodrigão, é disponibilidade. É se entregar. É fazer da vida do outro um pouco melhor a cada dia. E é por isso, Marcio, você, Ivan, André, Guto, Rodrigo. Rodrigo, você hoje é um grande técnico. O time que você escalou, meu irmão, é time de primeira. E se esse governo deixar algum legado, é o legado de André, é o legado de Marcio. Porque fazer esses dois homens, na sua plenitude, na sua capacidade, ingressar na cena política que não está contaminada, não tem nova política, não tem novo homem, somos feitos do mesmo barro, com algumas diferenças, fazemos a mesma política com alguma diferença, porque isso é muito maior do que a gente. A política é muito maior do que o prefeito, muito maior do que o governador, muito maior do que o presidente. A política, ela é sobre-humana. A política é sobre-humana. Ela é mais do que arte. Ela é responsabilidade no horário das pessoas. É preciso largar a máxima maquiavélica e buscar a máxima cristã. Vai pelo outro. e vai pelo outro. Tori-se, tori-se. Não se cante pelo poder. Fortuito, fugaz, não te leva a nada. Do barro viemos, do barro voltaremos, e sobre o Deus de todas as coisas, ninguém escapa. Se é para fingir, não conte com a gente. O dia de chuva, o dia de sol, o dia de enchente, o dia de calamidade, mas acima de tudo juntos. Então eu tenho uma convicção máxima. Primeiro, o Deus. Caramba, cheio de misericórdia, perdão a gente todos os dias, agora que a gente erra, não é uma culpa não. Todo dia a gente faz questão de errar. Às vezes até sem culpa, mas é a todo dia. E tem um Deus que perdoa, mas perdoa, perdoa cansado de perdoar. E segundo as pessoas que sofrem mais do que a gente, sofrem todos os dias. Sofrem com a fome, com a falta de cura, com a falta d'água, com a doença, mas tem o sofrimento, tem o suportar a indiferença. E isso a gente não compartilha. Tomás, obrigado pela sua coragem. Obrigado pela sua coragem, pela sua sensibilidade, pelo seu desprendimento. Um homem como você, no conforto da sua vida, não precisaria da principal reunião. É porque a vocação, está amado de Deus. André Alcá. Hoje é uma noite clássica, dia de clássico, casa cheia, maracanã. Hoje a gente muda a história. Com Guto, com Amaro, com Marimena, com Tânio, com Agomar, com Nova Esperança, com Malvinas. Muda a história. Porque a história é assim, um dia após o outro, um dia após o outro. Dormir, acordar, infeliz daquele que ele não consegue dormir, ensinar por isso. Gente, obrigado por tudo. Parabéns pra todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.